Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito da prova de português da Unifesp 2021. Acompanhe comigo aqui a resolução das questões. Vamos lá, a segunda questão, aliás, a segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Nós temos um texto que foi usado para elaboração de várias questões. Esse texto é do Carlos Drummond de Andrade e o título é O Entendimento dos Contos. E ele conta uma historinha de uma moça que tinha acabado de concluir mestrado de contador de histórias e pedem para ela contar uma história e ela vai contando, vai criando aqui uma história que no desfecho acaba não tendo um sentido lógico, tá bom? Repare que no finalzinho do texto, acompanhe a leitura lá do finalzinho do texto, né? Essa parte, vamos pegar essa parte que vocês estão vendo mesmo. Ele fala assim, olha, ninguém sabia fazer caravelas, era um tipo de embarcação há muito fora de uso, Osmundo apresentou um mau produto que Sertória não aceitou. Então é o seguinte, Osmundo, ele está, ele quer ficar com a Sertória, ele está apaixonado pela Sertória, então ele faz de tudo para ter a Sertória, né? E a Sertória vai colocando cada vez empecilhos para que a união amorosa não se execute. Continua comigo a leitura lá. Osmundo apresentou um mau produto que Sertória não aceitou, enumerando os defeitos, a começar pelas velas latinas, que de latinas não tinham um centavo. Osmundo, desesperado, pensou em afogar-se, o que fez sem êxito, pois desceu no fundo das águas e lá encontrou um cofre cheio de esmeraldas, topazes, rubis, diamantes e o mais que você imagina. Voltou à tona para oferecê-lo à rígida Sertória, que virou o rosto. Nada a fazer, pensou Osmundo, vou transformar em um satélite artificial, mas os satélites artificiais ainda não tinham sido inventados. Continuou o humilde satélite de Sertória, que ultimamente passeava de uma lancha para outra, levando-o preso a um cordão de seda com a inscrição amor imortal. Acabou, né? E assim acaba a historinha que a menina criou. E aí vem a pergunta do ouvinte da história, né? Mas o que significa isso? Perguntou o moço insatisfeito. Não entendi nada. Nem eu, respondeu a moça. Mas os contos devem ser contados e não entendidos, exatamente como a vida. Isso é muito bonito, olha só. Os contos devem ser contados e não entendidos. E aí ela compara a vida. Então a vida é para ser vivida e não para ser entendida. É um dos contos plausíveis do Carlos Romão de Andrade. Vamos lá, meninos. A questão número dois pede o seguinte. No texto, a moça finge não entender o próprio conto. Não, não é isso. Ela sabe o que ela... A intenção dela, afinal, foi justamente fazer a comparação entre o absurdo do conto e o absurdo da vida. Sugere que a vida, como a maioria dos contos, dificilmente termina bem? Não. Ele não falou que a vida não termina bem. Aliás, o texto é bem claro, né? Os contos devem ser contados e não entendidos. Então a vida deve ser entendida, tá bom? Sugere que dificilmente o sentido da vida possa caber em um conto. Não, ela não sugeriu isso. O que ela faz é um jogo de comparação. A vida é como um conto. Como um conto não deve ser compreendido, a vida também não precisa ser compreendida. Ela deve ser vivida. Acredita que a vida precisa ser decifrada? Não. Tanto que ela não explica o conto. Ela fala, também não entendi. E. Acredita que os contos, como a vida, prescindem de explicação. É justamente isso que a gente tem lá no finalzinho, não é? Quando ela diz que os contos não são feitos para serem entendidos. Assim como a vida também não é feita para ser entendida. Os contos devem ser contados. Então a vida deve ser vivida. É essa a relação que o Drummond faz. Portanto, questão número 2, letra E de elefante. Tá bom? Então, questão número 3. Dá uma olhadinha lá. Em sua história, a moça incorre em contradição ao tratar. Há uma contradição no texto, não sei se você reparou, né? Ela fala, tem um momento que o Osmundo tentou de tudo para conseguir a acertória e há uma passagem no texto que ele fala, a narradora fala assim, nada a fazer, pensou o Osmundo, vou transformar-me em satélite artificial. Mas os satélites artificiais ainda não tinham sido inventados. Então o Osmundo não poderia ter pensado em se transformar em satélite porque não havia satélites ainda. Então essa seria a, como diz, como pergunta a nossa questão número 3, essa seria a contradição. Ele não pode se transformar em satélite, primeiro que os satélites não existem. Nem sequer ele poderia ter falado isso. Ah, vou me transformar em satélite. Ninguém sabia que existia satélite, nem que existiria no futuro. Tá certo? Portanto, questão número 3, letra D, de dado. Questão número 4. Bom, o título do conto antecipa seu caráter. O título do conto, o entendimento dos contos, certo? Então o que acontece? Você vai ter um conto falando sobre como se entende um conto. Na verdade, o conto diz que os contos não foram feitos para serem entendidos. Mas o que você tem aí é um conto falando do conto. Então você tem uma metalinguagem. É uma linguagem que já existe falando sobre ela mesma. Tá certo? A gente chama de metalinguagem. Uma linguagem X sobre essa mesma linguagem X. Tá bom? Portanto, a questão número 4 pede. O título do conto antecipa o caráter metalinguístico do conto. Portanto, questão número 4, letra E, de elefante. Na questão número 5, observa-se o emprego de expressão própria da linguagem coloquial no trecho. Então eu preciso de algum momento aqui em que eu tenha o coloquialismo sendo empregado. Certo? Tá? Então vamos dar uma olhada. Na letra A ele diz, só aceitaria uma frota de 10 caravelas para si e para seus familiares. Você não tem coloquialismo aí. Tudo bem? Não tem um registro informal da língua. Pelo contrário. A língua aqui está sendo usada de acordo com a norma culta e a sua formalidade. B. Sertória não aceitou, enumerando os defeitos, a começar pelas velas latinas, que de latinas não tinham um centavo. Aí sim você tem o coloquialismo. Até mesmo já esse QD latinas, esse QD já é bem típico de oralidade, né? Do coloquial. E não tinha um centavo, é bem coloquial mesmo. Portanto, a sua resposta na questão número 5 vai ser a letra B de... Beijo. Certo? Tudo bem? Vamos à questão número 6. Questão número 6 tem um fragmento aí. Lê comigo o fragmento. Agora você vai me contar uma história de amor. Disse o rapaz da moça. Quero ouvir uma história de amor em que entrem caravelas, pedras preciosas, satélites artificiais. Está ali. São os ingredientes. Aliás, a passagem que eu li com vocês fala justamente disso, né? Que eram os ingredientes para a história, que ela deveria contar. Bom, a questão pede. Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, os termos sublinhados assumem respectivamente as seguintes formas. Então vamos pegar só o fragmento em que eu tenho os termos sublinhados. que está exatamente esse pedaço aqui, tá? Está aí em discurso direto, né? O rapaz falou, né? Quero ouvir uma história de amor em que entrem caravelas, pedras preciosas, satélites artificiais. Transformando isso em discurso indireto, né? Ele disse que queria ouvir uma história de amor em que entrassem caravelas, pedras preciosas, satélites artificiais. Tá? Então o quero, que está lá em cima no presente do indicativo, no discurso direto, presente do indicativo. No discurso indireto, ele vai para o pretérito imperfeito, tá? E o entrem, que está no presente do subjuntivo, né? Acaba passando aí para o pretérito imperfeito. Tudo bem? Portanto, a sua resposta vai ser a letra D de dado, né? Queria e entrassem. Então é que você faz a transformação do discurso direto para o indireto. Tudo bem? Perfeito? Sétima questão. Bom, a sétima questão traz para a gente aí um texto falando sobre sonho, né? E é curioso, olha só como ele começa. A palavra sonho, no latim, somnium, significa muitas coisas diferentes. Todas elas, todas vivenciadas durante a vigília e não durante o sono. Realizei o sonho da minha vida, meu sonho de consumo. São frases usadas cotidianamente pelas pessoas, né? E ele diz assim, todo mundo, tem um sonho. É engraçado, realmente, a gente usa muita expressão sonho, mas não no momento, não se referindo ao momento da aparição do sonho enquanto você dorme, né? É o sonho da vida, certo? Eu estou sonhando em ganhar uma mega cena, né? Estou sonhando, né? Olha, ah, meu Deus, aquele anel é o meu sonho de consumo, como ele usa aqui, né? O sonho de consumo, o sonho da vida, tá? E aí ele vai falar para a gente o seguinte, dá uma olhadinha no segundo parágrafo. O repertório publicitário contemporâneo não tem dúvidas de que o sonho é a força motriz de nossos comportamentos. Desejo é sinônimo mais preciso da palavra sonho. Então, veja, o que o mercado publicitário, né, faz? Eles não vão colocar no eslogan, é o seu desejo de consumo. Não pega bem. Sonho, sim. Não é? Sonho é muito mais atrativo, tá? E aí ele termina dizendo, eu vou pegar essa partezinha aqui, mais final do texto, né? Em que ele diz para a gente exatamente sobre a indústria da saúde do sono. Aqui, ó. A indústria da saúde do sono, um setor que cresce aceleradamente, tem valor estimado entre 30 bilhões e 40 bilhões de dólares. Mesmo assim, a insônia impera. Se o tempo é sempre escasso, se despertamos diariamente com o toque insistente do despertador, ainda sonolentes e já atrasados para cumprir compromissos que se renovam ao infinito, se tão poucos se lembram que sonham pela simples falta de oportunidade de contemplar a vida interior, quando a insônia graça e o bocejo se impõe, chega-se a duvidar da sobrevivência do sonho. Tudo bem? Bom, dá uma olhadinha nas questões agora. A questão número 7 pede o seguinte. De acordo com o texto, o mal-estar que acomete a civilização contemporânea está intimamente ligado à extinção do sonho no mundo industrial. Não. É justamente a alimentação desse sonho. B. O entendimento da dinâmica do mundo industrial atual implica a compreensão de que a natureza dos sonhos também se transforma historicamente. Não. Sonhar em ter algo, sonhar em realizar alguma coisa, sonhar em ter uma vida melhor, sonhar em ter um carro. Esses sonhos são comuns. É o desejo. É o desejo de você ter algo a mais. Assim, a banalização do sonho mostra-se intimamente relacionada à dinâmica acelerada do mundo industrial contemporâneo. Sim. Essa perspectiva fica bem clara, né? Porque ele trabalha a palavra sonho no sentido metafórico, no sentido de desejo. E é justamente o desejo que movimenta o mercado, movimenta o consumo. Tá bom? Portanto, questão número 7, letra C de cachorrão. Tudo bem? Oitava questão. Bom, a oitava questão ainda sobre o mesmo texto, né? Diz assim. Mesmo assim, a insônia impera. Tá bom? No contexto em que se encontra a expressão sublinhada exprime ideia de. Se você botar lá no texto, ele fala assim. A indústria da saúde e do sono, um setor que cresce aceleradamente, tem valor estimado entre 30 bilhões e 40 bilhões de dólares. Mesmo assim, a insônia impera. Então, eu tenho um investimento muito grande para as pessoas dormirem, tá? Mas a insônia se mantém. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Mesmo assim, a insônia impera no contexto, vai ter relação de oposição ao que foi dito antes. Olha só o que foi dito antes. Bilhões, não é? São bilhões? São bilhões. 30 bilhões, de 30 a 40 bilhões de dólares empregados na indústria da saúde e do sono. Mesmo com tanto dinheiro empregado no sono, a insônia continua. Então, é a relação de oposição. Portanto, questão número 8, letra C de coração. A questão número 9, vamos lá. A palavra sublinhada em C. O tempo é sempre escasso. C. Despertamos diariamente, pertence à mesma classe gramatical da palavra sublinhada em. Esses dois C's aqui, pessoal, são conjunções condicionais, né? Os dois. Tá? O primeiro que não está sublinhado, mas é condicional, e o segundo que está sublinhado. Tá? Os dois são condicionais. Então, eu preciso de uma alternativa em que eu tenha o C sendo empregado como conjunção condicional. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá? Sonha-se sofregamente apesar das luzes e dos ruídos da cidade. Aí, esse C é índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Sonha-se. Sujeito indeterminado. B. Se tão poucos se lembram que sonham, aí sim é um condicional. Tudo bem? Olha a letra C. Quando a insônia graça e o bocejo, C impõe. Impor C. Esse C é parte integrante do verbo. A D. Chega-se a duvidar da sobrevivência do sonho. Também esse C é índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? E. Compromissos que se renovam ao infinito. Esse C é pronome apassivador. Você tem alguma voz passiva, analítica. Tudo bem? Portanto, questão número 9. A resolução é a letra B de... Beijo! Tudo bem? Vamos à décima? Décima questão. Pode ser reescrito na voz passiva o seguinte trecho do texto. Vamos lá. Pedro Calderon de la Barca dramatizou a liberdade de construir o próprio destino. Tá certo. Essa eu consigo transformar em voz passiva, analítica. Olhem só. Cuidado. Tá? O que ele está pedindo é... Pode ser escrito na voz passiva. Então, ele não está perguntando em qual das alternativas nós temos a voz passiva já empregada. Não é isso que ele perguntou. Ele perguntou em qual dessas alternativas eu posso pegar a construção que vai estar na voz ativa e eu consigo transformar em voz passiva. A letra A eu consigo fazer isso. Quer ver? Pedro Calderon de la Barca dramatizou a liberdade de construir o próprio destino. Aí você tem uma voz ativa. Pedro Calderon de la Barca é o sujeito ativo. Tudo bem? Eu vou transformar isso em voz passiva. Então, ficaria. A liberdade de construir o próprio destino foi dramatizada por Pedro Calderon de la Barca. Tá certo? Então, a única opção que eu tinha aqui que dava para transformar em voz passiva analítica seria a alternativa A. Tá bom? As outras não dá. Por exemplo, na B... Deixa eu até voltar aqui para você. Aliás, tem a explicação aí. Depois dá uma olhadinha. Mas deixa eu só te mostrar. Na letra B... Acompanha comigo. Você tem o verbo ser aqui. O verbo ser aqui que é um verbo de ligação. Certo? Não dá para fazer voz passiva com verbo de ligação. A mesma coisa acontece na de baixo. Certo? Na C. De novo, você tem E. É verbo de ligação. E na E também. Você tem E. É verbo de ligação. E na D, mesmo assim, é só impéria. Impéria é verbo intransitivo. Então, eu não consigo fazer voz passiva nem com verbo de ligação, nem com verbo intransitivo. Certo? Portanto, vai ser a resposta a letra A mesmo. Tudo bem? Décima primeira questão. Essa tirinha do quino... Eu vou colocar essa placa no meu quarto. Né? Ó, diretor geral. Feche a porta antes de entrar. Isso é ótimo. Olha, se é para você fechar a porta antes de você entrar, significa que é para você não entrar. Tá bom? Faz uma plaquinha aí e põe lá no seu quarto. Feche a porta antes de entrar. Isso é genial. Tá bom? Vamos lá, meninos. Contribui para o efeito de humor do cartoon o recurso. No cartoon, o que está escrito? Feche a porta antes de entrar. Ué. Mas se eu não entrei, eu não posso fechar a porta. Eu só posso fechar a porta depois que eu entrar. Então, o que você tem aí é uma contradição. Não dá para você entrar antes de fechar a porta, aliás, antes de entrar. É uma contradição. Esse jogo de contradições a gente chama de paradoxo. Tá certo? Portanto, a questão número 11, a sua resposta foi a letra E de elefante. Tudo bem? Décima segunda questão, um poema aqui do grande Fernando Pessoa. Vamos dar uma olhadinha. Na verdade, é de um dos heterônimos do Fernando Pessoa. É do Álvaro de Campos. Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves. Doa o diabo o bem-estar que trazia. Desde ontem a cidade mudou. Então, assim, o Alves morreu, dono da tabacaria, e aí a cidade mudou por causa da morte do Alves. Aí ele diz, quem era? Ora, era quem eu via, todos os dias eu via. Estou agora sem essa monotonia. Desde ontem a cidade mudou. Então, ele está com essa monotonia. Ele tinha o hábito de ver o Alves, de conversar com ele. Então, agora ele não tem mais o Alves, ele não tem mais essa rotina do dia a dia. Isso faz com que a vida dele seja monótona, triste, desinteressante. Continua a leitura comigo. Meu coração tem pouca alegria. Opa, peraí, deixa eu ver. Volto um pouquinho. Ele era dono da tabacaria. Um ponto de referência de quem sou. Eu passava ali de noite e de dia. Desde ontem a cidade mudou. Meu coração tem pouca alegria. É isto, diz que é morte aquilo onde estou. Horror fechado da tabacaria. Desde ontem a cidade mudou. Mas, ao menos, a ele alguém o via. Ele era fixo. Eu, o que vou. Se morrer, não falto. E ninguém diria. Desde ontem a cidade mudou. Dá para você perceber nesse texto o tom de melancolia muito forte do Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um heterônimo. Na poesia dele, ele tem três fases. Uma fase muito eufórica, que é a fase em que ele exalta a tecnologia, as máquinas, a modernidade. E tem uma fase dele que é muito disfórica. Então, na verdade, é assim. Ele vai dar euforia para disforia, para euforia, para disforia. Então, essa oscilação remete-nos à ideia de que o Álvaro de Campos tinha um comportamento bastante depressivo. Tá bom? No poema... Olha 12. Vamos lá. 12. No poema, o eu lírico sente-se desorientado. Sim, ele está desorientado. Né? Ele chega a dizer, ó, estou agora sem essa monotonia. Né? Eu passava ali de noite e de dia. Então, agora eu não tenho mais para onde ir. Então, ele está desorientado. E melancólico. Tá certo? Meu coração tem pouca alegria. Né? Ele está realmente melancólico. E mais melancólico ainda. Porque o Alves era fixo. Ele ficava sempre lá na tabacaria. Todo mundo via. Todo mundo falava com ele todo dia. Eu não. Eu sou uma pessoa que passa. Então, se eu morrer, ninguém nem vai sentir a minha falta. Tá? Portanto, a resposta da 12, letra A de amor. Certinho. Décima terceira questão. Nós temos aqui um texto que diz o seguinte. Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode o objeto direto vir repetido. Essa reiteração recebe o nome de objeto direto pleonástico. Então, você tem a explicação do que é o objeto direto pleonástico. Na verdade, pleonasmo é uma repetição enfática. Tudo bem? Então, por que eu vou repetir o objeto direto? O mesmo objeto direto. Eu repito para dar ênfase. Vamos ver onde é que eu tenho? Objeto direto pleonástico. Vai lá. O meu lírico lança a mão desse recurso expressivo no verso. Todos os dias ou via. Estou. Não. Todos os dias via o quê? O O. O objeto direto ainda não está repetido. E isto diz que é morte aquilo onde estou. Também não tem repetição de objeto aí. Aliás, não tem nem verbo transitivo. Ele era fixo, eu o que vou. Também aí, verbo de ligação, também não dá para a gente ter um objeto direto. Mas, ao menos, a ele, alguém o via. Olha só. O que eu tenho aqui? O verbo. Quem vê, vê alguém. Quem? A ele. Se eu tirar esse a ele, eu tenho o... Esse a ele é o álbito, né? De acordo com o texto. Se eu tirar esse a ele, repara que ele está repetido aqui, ó. Esse a ele, esse o, né? É a mesma referência. Tudo bem? É a mesma referência, ó. Ao menos, alguém via a ele. Tá? Dá no mesmo se eu falar. Alguém, mas ao menos, alguém o via. Não é exatamente no mesmo. Então, eu tenho aqui uma repetição dos objetos. Então, eu tenho um objeto aqui e aqui eu tenho de novo. Então, objeto direto, pleonástico e você acertou. Certo? Belezinha? Perfeito? Portanto, décima terceira questão, você colocou como resposta a letra D de dado. Tá bom? Décima quarta questão. Bom, o eu lírico recorre a um sinal de pontuação para indicar a supressão de um verbo em. Então, eu preciso de uma alternativa que tenha um sinal de pontuação no lugar de um verbo. Vamos lá. Ao diabo, o bem-estar que trazia. O verbo tá aí. Não, tá faltando verbo nenhum. Tá? Ele está mandando para o diabo o bem-estar que ele trazia. Todos os dias, ouvia. Estou, aí, eles colocaram o verbo inteiro. O verso inteiro. E tem aí o verbo direitinho. Não tá faltando nada. Quem era? Ora, era quem eu via. Também não tem nenhum sinal de pontuação substituindo um verbo. Tá legal? Se morrer, eu não falto. E ninguém diria. Aqui, presta bem atenção. Esta vírgula aqui está suprimindo um pronome. Tá? Eu não tô procurando isso. Tô procurando a supressão de quê? De verbo. Tá bom? Ele era fixo. Eu, o que vou. Muito bem. Tem uma vírgula aqui, certo? Tem uma ali também, mas vamos lá. Vamos pegar essa aqui. Ele era fixo. Eu sou o que vou. Tá certo? Aí sim eu tenho uma vírgula suprimindo um verbo. Portanto, a sua resposta da 14 vai ser a letra E de elefante. Tudo bem? Gabaritou essa prova? Espero que sim. Décima quinta questão. Vamos lá. Textinho do professor Antônio Cândido, um dos maiores gênios do Brasil do século passado. Este movimento surge como um momento de negação profunda e revolucionária, porque visava a redefinir não só a atitude poética, mas o próprio lugar do homem no mundo e na sociedade. Concebe de maneira nova o papel do artista e o sentido da obra de arte, pretendendo liquidar a convenção universalista dos herdeiros da Grécia e Roma. Pronto. Achei. Olha aqui. Vou pegar esse pedacinho. Olha. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Pretendendo, tá? Até aqui, ó. Até Grécia e Roma. E o que acontece? Ele vai liquidar a influência de Grécia e Roma. Quando a gente fala em Grécia e Roma, mitologia. Mitologia pagã, mitologia grega, mitologia romana. Tudo bem? Quais os movimentos que retomam a mitologia pagã? Ou que trabalham a mitologia pagã? Origem da mitologia pagã. Lá atrás, na Antiguidade Clássica. Tá? Quais os movimentos que retomam a mitologia pagã? Você tem a Antiguidade Clássica, depois você tem no Classicismo, depois você tem no Arcadismo, depois você tem, muito bem, isso mesmo, no Parnasianismo. Tudo bem? Então, eu preciso de um movimento que rompa com o que acontecia antes. Então, eu tenho que ter um movimento que venha em sequência a algum estilo que retomava a mitologia pagã. Tá bom? Vamos lá. Se é romper com a mitologia pagã, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Se é romper com a mitologia pagã, então não posso ter Parnasianismo, que o Parnasianismo retoma a mitologia. Então, elimina Parnasianismo. Também não pode ser Arcadismo, tá? Porque o Arcadismo retoma a mitologia pagã. Tá bom? Realismo, naturalismo, né? Eles vêm depois do Romantismo. O Romantismo não retoma a mitologia pagã. Então, não dá para ser realista, nem naturalista. Agora, Romantismo. O que eu tive antes do Romantismo? Arcadismo. Arcadismo retoma a mitologia pagã. Então, a resposta, o I, obviamente, vai ser a letra B de beijo. Muito bem. Eu espero que você tenha gabaritado essa prova, tá bom? Dá uma olhadinha de novo nas questões, né? Vê o que você errou. Corrija os seus erros para você não produzir mais o mesmo tipo de erro em outras provas. Tá certo? Fique bem. A gente se encontra qualquer hora por aí. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.